E aí galera, e aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Guilherme para ser bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, hoje eu tô aqui novamente em Supreme Stickman Battle, ou alguma coisa assim, não mais, não. É, eu acho que é alguma coisa assim, né? Não, Supreme Stickman Warriors, alguma coisa assim. Bom, é, hoje eu vou fazer aqui o desafio da confusão galera, que eu vou deixar tudo random e nós dois com a mesma cor, isso aí. E assim também, desse jeito sem a voltinha preta, né? Mas bom, bora lá. E se você ainda não conhece esse jogo, tinha outro vídeo, ainda não deu muito certo, mas eu tô aqui de volta de todo jeito. Bom galera, eu acho que vocês têm que dar like, porque isso ajuda muito o canal, e daí o YouTube recomenda mais vídeos aqui pra vocês. Então, deixa o like, porque é muito importante pra gente, pra mim também. É isso aí, pra todo mundo aqui. E aí, nossa, e nós dois ainda estamos com a mesma pistola, nossa. Isso aqui é desafio da confusão mesmo. Opa, não. Nossa. Nossa, agora, ixi. Parece que eu ganhei, ele vai morrer. Perdeu, caiu, isso aí. Ganhei primeiro, galera. Quem chega até... Nossa, taquei ele pra longe, galera. Eu sou muito esperto em alguns jogos. Em alguns outros, eu não sou tão assim não, né? Mas, ok. Que a Daniela ganhou. Opa. Nossa. Ixi. Bora lá, galera. Bora lá, galera. Ixi. Não... Ah, não puxar a vida. Você vai ver. Ganhei. Ganhei. É isso aí, galera. Não se meta com o Daniela. Ah, não. E... Não se... Quando eu ataco, ele pula. Você ganhou. Nossa. Agora você se deu mal, hein, amigo. Parece que você se deu mal, né? Ih. Granada. Nossa. Foi só um, galera. Nem... Nem fiz esse curso. Duas armas parecidas, mas eu acho que não são as mesmas. Ou são... Na verdade, eu acho que é. Ih. Agora ele conseguiu me estourar aí ou não. Ah, não. Primeiro que eu perco, hein. Ou segunda. Não, é... É o primeiro mesmo. Ah, não. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Fui besta agora. E é ele que é bom com essa arma? Eu não sou muito, não. Ih. Nossa, não. É o que eu disse que eu não sou bom com essa arma aqui. Nossa, não. Opa. Vem, então, vem. Vem, vem. Vem, isso já é mais chão, hein? Vem, isso já é tão bom assim. Eu aprendi uma técnica. Pelo menos, com esse negocinho aqui. Atrai. Ah, não. Essa arma aqui é um roubo, praticamente. É claro que eu... Vem, ah, nem me compromete. Eu escudo mais ou menos. Não. Só, vou tacar uma granada na outra granada. Que coisa. Nossa, mano. Foi até engraçado. Nossa, aí. Parece que alguém se deu mal, hein? Ele não morreu pra minha granada, mas ele morreu pra granada do jogo. Ele foi despertando e tá com uma caixa em cima dele. Muito bom. Bom, destruiu o piso que eu tava aguentando ele. Oi. Nossa. Com essa arma, eu perdi pra um escudo. Na verdade, é, né? Por causa que daí o escudo bloqueou o ataque. É, é. O escudo recebeu pra algumas armas, né? Algumas armas são... São bem fracas, considerando que o escudo consegue acabar com elas, né? O que que... Ele mesmo se tacou pra água. E a galera ganha. E aí, é nóis. E ele falou que ele é bom com essa arma. Agora, ele tem que provar. Só sei o último aqui, né? O que que eu disse que ele é bom com essa arma? Eu quase matei ele. Mas não matei. Agora, bora lá, galera. Mais uma. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Agora, quem conseguir 5 ganha, ok? Bora lá. Só pra completar o vídeo. Pra o vídeo não ficar muito curto. E toma. Ah. Não, mas que coisa. Ih-ya. Voltei. Não podia ter morrido se ele não tivesse me ajudado. Valeu. Isso aqui é amigo de verdade, né? Inimigo. Bom. Isso aqui é inimigo bom. Nossa, eu me distraí. Ok. Não, 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 não. Vai. Ganhei ainda. Nossa. Nossa. Ali o negócio foi no horário certo. Bom, claro. Eu virei um fado. Muito bom. Ou pode ser, talvez, um mago. Tô cheio dos sequiços. Toma. Poxa vida. Não. Poxa. Não, cara. Ele desviou dos meus doces. Ah. Agora você morre. Pronto. Nossa. Desviou de novo. Nossa. Não. Desperto. Nossa. Você pode ver a esperteza. Ó. 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 Top. Isso aqui é que ele tá no máximo de dificuldade, hein, galera? Bora lá. E... Toma. Ok, tá. Tudo bem. Ah, mas eu já tinha feito cinco, mano. Mas então, galera. Se você é parte aqui do vídeo. Já deixa o seu like. E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo, tá, galera? Comenta aí embaixo. Qual o próximo jogo que você quer que eu traga? Valeu. Eu fui. Fui.